Videogames e acessórios, além de produtos geeks com o melhor preço, é na Play Shop Games. Links na descrição. Finalmente um dos meses mais promissores chegou. O quarto mês de 2020 promete jogos monstruosos e claro né galera, muita jogatina pra todos nós. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E no vídeo de hoje, como de costume, a gente vai conhecer os 10 melhores jogos prometidos pra ser lançado nesse mês de abril, tá galera? E que mês hein de homens. Então se puder já fortalece o vídeo com o likezão e vem comigo, porque o vídeo tá apenas começando. Logo de cara é óbvio lembrar que Resident Evil 3 Remake vai ser uma das grandes lendas não só de abril, tá galera? Mas de 2020 também mano. Logo depois do premiado remake do 2, o terceiro título continua com um trabalho incrível da Capcom. Estrelando o Jill Valentine, um dos personagens mais icônicos da franquia, a cidade de Racon City tá praticamente em ruínas, enquanto ela também será perseguida pelo maldito Nemesis. Ah bicho lazarenda hein mano. Além disso galera, o jogo vai contar com um modo multiplayer muito da hora, tá? Onde você pode jogar tanto como vilão como sobrevivente, beleza? É aquele tão aclamado modo Resistance que com certeza vocês já ouviram falar. Resident Evil 3 Remake chega no dia 3 de abril de 2020. Pra Xbox One, Playstation 4 e PC. Recontando a história do clássico de 1997, Final Fantasy VII também continua sendo umas grandes promessas de 2020, tá galera? E que por sinal, foi totalmente refeito e muito bem detalhado. Controlando o personagem Cloud Strife, a nossa missão é combater a mega corporação corrupta de Shinhan, pelo fato do miserável usar a essência da vida do planeta como fonte de energia. Com uma jogabilidade semelhante a Kingdom Hearts, Final Fantasy VII Remake chega no dia 10 de abril desse ano também, exclusivamente pra PS4, tá galera? E no dia 10 de abril de 2021, ele sai pra Xbox One e PC. Tudo começa quando um dia calmo de verão se transforma em uma catástrofe, quando um forte terremoto atinge uma cidade, derrubando edifícios e criando um verdadeiro caos. Pra sobreviver, você vai precisar explorar locais familiares em circunstâncias desconhecidas. Uma coisa bacana, galera, é que as suas decisões nesse jogo aqui vão afetar grandemente o curso da sua experiência e finalmente determinar como é que essa jornada vai terminar. Disaster Report 4, Summer Memories, digamos que seja um simulador de desastres naturais, tá galera? E em meio a esse caos, você precisa lutar pra sobreviver. O game promete chegar no dia 7 de abril pra PlayStation 4, PC e Nintendo Switch. Galera, eu já falei bastante sobre esse jogo aqui no canal, tá? E sim, mano, ele já foi prometido ser lançado no ano passado, mas pelo que tudo indica, o game finalmente vai chegar no dia 14 de abril desse ano no PlayStation 4, no Xbox One e no PC, tá? Em Someday You Return, a gente vai controlar o protagonista Daniel, que tá desesperado, né? A procura da sua filha Stella, que saiu de casa e nunca mais voltou. Uma coisa interessante é que ela correu pra um lugar onde Daniel passou grande parte da sua infância, mesmo jurando que nunca mais voltaria lá, pelo fato do pai ter tido experiências ruins naquele local. Someday You Return, que na sua melhor tradução seria Algum dia você vai voltar, é um jogo que também faz parte dos grandes lançamentos muito interessantes pra gente conferir nesse mês de abril. Você sabe como rápido se começa aqui. Uma das grandes novidades exclusivas pra PC e PlayStation 4 é o tal Predator Hunting Grounds, tá galera? Aqui o jogador vai ser encarregado de concluir certas operações paramilitares, enquanto um predador sem piedade vai sair pra caçá-los. Semelhante a Sexta-feira 3 do nosso querido Jason, você pode jogar tanto como sobrevivente quanto como predador, tá? Algo que torna a parada um pouco mais interessante. O game chega no dia 24 de abril de 2020, exclusivamente pra PC e PlayStation 4, como eu citei. Prepare-se pra uma experiência off-road de última geração, jovens. O SnowRunner vai colocar o jogador pra dirigir veículos poderosos, enquanto você conquista ambientes abertos extremos com uma simulação de terreno extremamente realista, tá? O game vai contar com 40 veículos entre as marcas Ford, Chevrolet e Fresh Liner. Entre muita lama, chuva pesada, muita neve e lagos congelados, você pode expandir e personalizar a sua frota com muita coisa bacana, tá galera? Questões de acessórios, né? Tubo de escape pra água pesada ou até pneus de corrente pra lidar com muita neve. SnowRunner promete chegar no dia 28 de abril de 2020, no PC, no PlayStation 4 e também no Xbox One. Outfitted with snorkels for deep water traversal, chained tires for attacking snow and much more. Com um combate totalmente baseado em turnos, Gear Statics traz uma combinação de ritmo acelerado e uma narrativa baseada em personagens personalizáveis e armas atualizáveis, né? Sem esquecer, é claro, do detalhe grandioso como as grandes batalhas com um chefão muito insano. Gear Statics é o primeiro jogo do Gears específico pra PC que vai ser lançado também no dia 28 de abril deste ano, jovens. Finalmente chegou aquele grande momento, né, galera? Da gente se aventurar pelas masmorras clássicas de Minecraft Dungeons. Essa jornada vai poder ser jogada tanto sozinho como multiplayer com até quatro jogadores, tá, galera? O game vai contar com níveis cheios de ação, repleto de tesouros, dos quais muitos deles são variados, tá? Além disso, você vai descobrir novas armas e itens que vão te ajudar a enfrentar esse enxame implacável de monstros. Desde desfiladeiros a pântanos e minas, Minecraft Dungeons está prometido pra chegar em abril no PlayStation 4, no Xbox One, no Nintendo Switch e no PC também. Se passando em um futuro próximo onde praticamente os recursos naturais da Terra estão totalmente esgotados, você precisa se esforçar pra resolver uma crise energética. E sim, galera, pelo que parece, a Agência Espacial Mundial garantiu que existe uma nova e promissora fonte de energia na Lua. Então, eles começaram a colonizar a Lua, né, resultando na ausência de qualquer comunicação com a Terra. Mas no meio disso, você controla um astronauta que não tá 100% em concordância com essa ideia, né, de que a Terra foi esquecida. Então, sua missão em tentar descobrir o que aconteceu com a humanidade começa. E seu único companheiro vai ser um robô. Deliver as the Moon é um jogo muito interessante onde você precisa coletar pistas, descobrir mistérios ocultos por trás de todo esse acontecimento e vários outros fatores interessantes, tá, galera? O game será lançado no dia 24 de abril de 2020 pra PS4 e Xbox One. Com grandes semelhanças de Warframe, Hellpoint é um RPG de ação sombrio e desafiador, galera, que é ambientado em um universo de ficção científica altamente atmosférico. Jogado em terceira pessoa, o jogador terá dezenas de armas brancas e uma variedade agradável de armaduras pra se adequar ao seu estilo de jogo. Hellpoint é um jogo que promete chegar no dia 16 de abril de 2020 e também pra PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Enfim, jovens, como vocês podem ver, abril tem muito jogo da hora pra gente jogar, hein? Lembrando que o quarto mês de 2020 também vai lançar o MotoGP 20, Trials of Mana, Fallout 76 Westlanders, Hour of the Deep e diversos outros jogos interessantes. E pra finalizar, já sabe, né, jovem? Antes de fechar o vídeo, o seu joinha é muito importante pro canal crescer e ser mais divulgado. E claro, tá, galera, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho pra você ficar por dentro de todos os lançamentos em games, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês, tudo de bom sempre e uma semana abençoada pra todos nós.